Olá, galera! Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vim mostrar aqui pra vocês mais uma novidade que chegou aqui na loja, tá? Aqui no estoque pra nós. Em breve vai estar dentro lá da loja. As rasteirinhas, né? Da molequinha infantil, né? Olha só. Linda, né? Toda no detalhe, com essas florzinhas aqui, ó. Olha só. Linda, né? Por apenas R$ 39,99, tá bom? Só lembrando, galera, que aqui na loja a gente não vende de atacado. É varejo, tá? Deixa eu mostrar outra aqui, ó, pra vocês. Olha só. Essa é tipo um mule, né? Olha só. Infantil. É a minha cor preferida. São lindas, né? Essa aqui eu vou ter que abrir. Por aqui. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, mostrando aqui pra vocês, ó. Uma sapatilha, né? Olha só o brilho dessa sapatilha, gente. Linda, né? Essa aqui é a numeração 34. Linda, né? Deixa eu guardar essa daqui. Kondic קق. Linda, né? LEM differents. Aqui eu posso wrestling. Ku 것 stopped? Oi, meu. Lori deixa eu ir lá. Prazer prazer em comer no tô. Ai, ó, filh. Quer dizer, ai, ó. Ai, ó, qual tá? Que 잘 éages. Olha só... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto